E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala no Alberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui a DLC do Black Ops 3 Salvation, temos os novos mapas finalmente pra jogar, também temos o mapa de zombies, mas eu vou trazer pra vocês uma live ou também vídeo, não sei como é que eu vou fazer ainda, ainda não joguei o mapa, tá? Mas eu vou jogar em breve e trazer vídeos pra vocês ou lives como eu falei, beleza? Primeiro vamos falar aqui dos mapas multiplayer, vou falar pra vocês a opinião que eu achei sobre cada um deles, tá uma opinião bem rapidinha, é a opinião de primeira impressão, então pode ser que mude no vídeo que eu vou trazer depois que eu sempre trago se vale ou não a pena comprar a DLC, beleza? Então tudo que eu falar aqui pode ser mudado, tá? Essa só foi minha primeira impressão sobre os mapas, joguei duas vezes em cada um deles, tá? Então vamos ver como é que vai ser a minha opinião aqui, vou ficar lembrando, porque eu joguei ontem, né? Então vai ser legal porque meio que esse tempo eu vou imaginar mais coisas, né? Não vou acabar de jogar e vou falar minhas opiniões, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o mapa micro, né? Que é o mapa mais legal dessa DLC visualmente, tá galera? Ele é incrível, é muito da hora quando você entra no mapa pela primeira vez, você fica olhando o ambiente, você fica olhando as garrafas d'água, você passa por debaixo de churrasqueira, você fica em cima de um negócio de gelo, isso é muito bacana, cara. Visualmente ele é o mais louco que eu já vi em toda a história do Kod, mano, é muito da hora, sabe? Essa ideia que a Terark teve, realmente eu achei muito bacana, você ser tipo uns insetos em cima de uma mesa ali, né? De piquenique, achei realmente muito bacana, só que infelizmente pra mim o mapa não funciona muito bem, cara, eu acho que talvez por ele ter todo esse recurso visual, ele acaba atrapalhando um pouco, Mas também eu acho que o respawn dele não funciona muito bem, né? E também, sei lá, eu acho que as linhas dele, as lanes dele não funcionam muito bem, pra mim, pelo menos não funcionou, né? Sempre que eu nascia tinha alguém próximo de mim, muito mais próximo do que o normal dos outros mapas de Black Ops 3, ou eu sempre me atrapalhava com alguma coisa visual do mapa, né? Eu não conseguia enxergar o inimigo, ou eu me atrapalhava me perdendo no mapa, só que, obviamente, se perder no mapa é uma coisa normal quando você tá começando, né? Jogar no mapa novo, mas eu quero dizer assim, sei lá, no meio do mapa tem uma rosquinha, ou é um negócio ketchup, sabe? Ali eu sempre morria, porque eu não conseguia matar os inimigos bem, porque o cenário, ele era meio confuso, sabe? Então, eu não sei explicar isso pra vocês, o que que acontece no mapa, mas visualmente ele acaba atrapalhando as vezes, mas o respawn também não funciona muito bem, Então, eu acho que esse mapa, talvez eu possa não gostar dele, não sei, por enquanto minha impressão não é tão boa assim, Mas, a gente tem que aguardar aí pra, se eu jogar mais vezes, eu dizer se eu gosto ou não Mas, no começo, o respawn pra mim não funcionou muito bem, né? E também jogar nele, né? Você fica meio perdido, as ruas são muito próximas, todas as ruas dão acesso a um lugar também Então, é um mapa complicado de se entender, não tô acostumado com esse no Black Ops 3, então, por isso que a minha opinião vai ser bem demorada pra ser mudada, né? Acredito eu, tá? Então, esse foi o mapa que eu menos gostei, por enquanto, da DLC do Black Ops 3, tá? O outro mapa que a gente tem aqui, galera, é o mapa que é a remasterização de um mapa do Black Ops 2, que é o Outlaw, beleza? Ele é a remasterização aí, pra quem não conhece, do stand-off do Black Ops 2, né? Stand-off pra quem jogou na época, é um mapa fan favorite, muita gente gostava dele E, realmente, é um mapa muito bom e funciona muito bem no Black Ops 3 A única coisa que eu tenho pra dizer do mapa é que ele tá funcionando muito bem no Black Ops 3, tá? Ele tá com um sistema de respawn muito bom, né? A velocidade do jogo funciona bem nele, assim como foi o mapa, o Empire, né? Que era a raid do Black Ops 2 Então, os dois mapas que eles trouxeram do Black Ops 2 funcionaram muito bem, né? Eu acredito que por conta do tamanho, né? O stand-off era um mapa grande Não era grande, era grande pra médio Mas era um mapa que funciona muito bem no Black Ops 3, né? A velocidade do jogo acaba não atrapalhando o tamanho do mapa Nem o respawn, nem você entender o mapa Até porque a gente já conhecia ele, né? Mas, pra mim, foi um dos melhores mapas dessa DLC Mas eu não digo que foi o melhor Porque, como eu disse pra vocês, a gente já conhece Já foi um mapa vindo de outro jogo, né? Mas, ele funciona muito bem, sim Gostei muito do visual Ele tem esse negócio de... De era antiga, né? Tipo as carroças Não é mais aquele cenário de guerra, né? Então, eu achei isso muito bacana Através que, novamente, aí, remasterizando mapas De uma maneira excelente, tá? Então, gostei pra caramba do mapa Não joguei muito bem nas partidas que eu joguei nele Mas, eu gostei muito, sim, do que eu vi, beleza? O outro mapa que eu joguei foi o mapa Rupture Que era o mapa que eu tava mais ansioso pra ver Por conta dos robôs, né? Pra quem não lembra, esse mapa É um mapa remasterizado do World of War, tá? Na época, ele tinha tanques no World of War Foi o único mapa da história do COD Que tiveram veículos pra gente jogar, né? Tipo, tanques, né? E, nesse mapa, a ideia é que A gente jogaria com robôs, cara E, logo assim que começou a partida Eu corri pro robô Como vocês podem ver Não consegui pegar um Mas, depois, eu corri pro outro e consegui pegar Não é difícil pegar os robôs Eles ficam espalhados pelo mapa São vários, inclusive, tá? E é muito foda, cara É muito divertido jogar com eles Só que, não é como a galera tava dizendo Que ele ia ser Ah, o COD vai virar Titanfall Mas, primeiro que, tipo Era só um mapa, sabe? Tipo, eu vi o pessoal reclamando Ah, vai virar robô? Vai ter robô? Agora, cara É só um mapa Não é o jogo inteiro Então, para o mimimi aí, vai Segundo que não é Titanfall, mano O robô, ele não dá dash O robô, ele não tem várias habilidades E o que ele faz, realmente É atirar e soltar missus E ele é muito lento, tá? Mas, é divertido jogar com eles O míssel dele é bem forte Se você acerta no local Ou no chão Ou dentro do inimigo Obviamente vai matar Dentro do inimigo, por estranho Mas, no inimigo Você vai conseguir matar E, ah A metralhadora dele Não é tão forte assim Mas, se você der, sei lá Uns 8 ou 10 hitmarks Se eu não me engano Você já consegue matar ele, tá? Então, cara É muito bacana jogar com os robôs O mapa Ele funciona Mas, eu não sei ainda A minha opinião completa sobre ele Não sei se eu gostei ou não Porque eu só joguei duas partidas Como eu falei E, nas duas Foram um modo de objetivos Não foi um modo que A gente ia pra cima Um do outro, né? Os inimigos Viam pra cima da gente E a gente ia pra cima dos inimigos Então, não deu pra saber Como é que o mapa funciona Em questão de ritmo Porque o modo de objetivo Fica uma coisa mais parada Em locais específicos, né? E eu... Mas, assim Eu acho que eu gostei, sabe? Eu... Funciona bem o mapa Só que eu acho que ele É muito grande, cara Era um mapa do World War Que tinha tanques E, por conta disso Ele tem que ter muito espaço Nas ruas E tem que ser muito largo Então, ele é... Pra mim, é o maior mapa Do Black Ops 3, inclusive Né? E... Eu não sei se ele funcionou Tão bem por conta disso Eu tenho que jogar ainda TDM Tenho que jogar o... É... Domination Mas, nos dois modos Que eu joguei Ele funcionou bem Apesar do tamanho, tá? Eu conseguia entender Um pouquinho do mapa Já na segunda partida Eu ficava em locais Que eu achava melhor De eu jogar, né? Tipo, as casas Na parte de trás dele Então... Acho que É questão de gameplay Realmente É questão do modo de jogo Mas não é um mapa ruim, não É diferente Traz uma diferenciada aí Na gameplay do multiplayer Do Black Ops 3, tá? E o último mapa Que eu tenho pra falar pra vocês Galera, é o Citadel Beleza? Esse foi o mapa Que eu não sei Se eu gostei também É... A minha opinião inicial Sobre ele Eu tinha jogado Uma partida Muito ruim Nele De... Se não me engano Foi de proteção Mas o meu time Tava péssimo Péssimo Eu acabei não tendo Uma opinião muito boa Porque eu joguei mal pra caramba Mas depois que eu joguei Domination nesse mapa Eu joguei um pouquinho melhor Não fui tão bem Como eu queria que fosse, né? Porque meu time também Era muito ruim Mas... O mapa em si Eu acho que funciona bem Eu acho que ele é um mapa Mais interessante também Porque ele se passa num castelo, né? E você olha pra cima ali E é muito da hora, cara Você vê o castelo O visual do castelo É muito legal E o respawn do mapa Funciona bem O design dele é bem bacana, tá? As áreas de encontro dele São bem legais O centro onde fica a bandeira B É bem parecido com o mapa Que a gente tem na última DLC Que eu também esqueci o nome Sempre que eu tô gravando Eu esqueço o nome das coisas, velho Que é o Berserk Lembrei O Berserk Ele tem uma bandeira B Onde tem um objeto grande, né? Que você vê que se protege Nesse objeto E nesse mapa A citadela tem a mesma coisa, né? A bandeira B Ele tem ali Um objeto grande Tipo uma caixa Sei lá que danada é aquilo Que você meio que se protege ali E fica um pouco mais fácil De capturar Não é tão fácil assim Mas fica um pouco mais fácil Porque você tem meio que um cover, né? Na hora da proteção Da bandeira, né? Então É um mapa que eu gostei Mas eu não sei se eu gostei Assim, eu gostei na questão Do design dele Também nas áreas de encontro Mas eu não sei se ele vai funcionar bem Em outros modos de jogo Como TDM, né? Porque as bandeiras B A e C Desse mapa São bem estranhas Eles ficam em locais Bem abertos, né? A bandeira B Pra mim é a melhor bandeira Diferente da bandeira A Que fica num local muito aberto, né? Mas Como eu falei pra vocês Eu não sei se eu gostei dele Porque TDM Talvez não funcione muito bem Eu posso estar falando besteira aqui Mas ele é um mapa Que tem muitas linhas de encontro E modos de objetivo Como eu falei pra vocês Fica em locais específicos E basicamente Você sabe de onde o inimigo vai vir Mas TDM não tem isso Então a galera vai sair espalhada pelo mapa E talvez isso faça Com que o mapa não funcione muito bem Eu tive essa sensação De que em outros modos de jogo Que não tem objetivo Vão ter esse problema A gente vai ter esse problema Então Eu tenho que jogar ainda em TDM Tenho que jogar ainda em outros modos de jogo Pra ver Como é que vai ser Esse mapa Que eu conforme também Então por isso Que quando sair o vídeo A opinião final Se vale ou não A pena jogar essa DLC Eu vou dizer pra vocês Quais mapas Que eu gostei De verdade Ou não Beleza Então galera Basicamente é isso Esse foi o vídeo Falando sobre todos os mapas Da DLC Trazendo um pouquinho De gameplay de cada um deles Normalmente eu trago Uma gameplay ao vivo Mas Eu vi que não tava funcionando bem Eu sempre jogava 2, 3 partidas Pra conseguir pegar Uma gameplay ali De 2 minutos Pro mapa Então eu resolvi Gravar eles Em off E trazer esse comentário Por cima Acho que ficou bem melhor E obviamente Eu vou jogar mais a DLC Os mapas multiplayer Também vou jogar os zombies E depois Daqui a uma semana Mais ou menos Uma semana e meia Eu trago o vídeo pra vocês Se vale ou não A pena comprar Essa DLC Salvation do Black Ops 3 Beleza Então galera Comenta aí embaixo Se você gostou dos mapas O que você achou Dos mapas Citadel O que você achou Do Raptor O que você achou Do Outlock A remasterização E do Micro Fala aí o que você achou E também sobre os zombies Eu não trouxe a opinião Dos zombies nesse vídeo Mas Vou trazer sim Gameplay deles Então eu quero saber O que vocês estão achando Beleza Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Aqui no meu canal Um abraço E fui Valeu